Uhul! Cadê a galera de Jesus? Levante a cabeça, irmão Não fique abatido Entregue sua vida em oração Deus está contigo O servo de Deus é assim Tentado toda hora Mas quem perseverar até o fim De Deus terá vitória Se inimigo vive a te odiar Clame a Jesus Cristo Ele é teu escudo Se as ondas tentarem te afogar Deus é teu aprego Ele é teu porto seguro De joelhos Você vence o gigante De joelhos Você vence toda a dor De joelhos Você vence as tentações De joelhos Você recebe as bênçãos Da parte do Senhor E viva Jesus Cristo Se o inimigo vive a te odiar Clame a Jesus Cristo Clame a Jesus Cristo Ele é teu escudo Se as ondas tentarem te afogar Se as ondas tentarem te afogar De joelhos De joelhos Você vence toda a dor De joelhos Você vence as tentações De joelhos De joelhos Você vence as bênçãos De joelhos Da parte do Senhor De joelhos De joelhos De joelhos Não faça mais chuva de verão Nenhuma paixão de carnaval Nem só uma...